Fala, bando de comprador de rifo e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sabex aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, pensando um dia frio. Friozinho aqui, friozinho maneiro, né? Agora é quase meio-dia, então tá suave, tô de manga curta, mas lá fora tá frio, cara. Hoje vai dar aí uns 7, 8 graus aí. Deixa eu só sair aqui, que eu quero, tô pegando aqui a paralela. Já vamos conversar. Ai, tô no ponto cego aqui. Vamos lá então. Lembrando, cara, hoje esse vídeo não vai ter edição, vai ser feito no bruto mesmo. Então deixa um likezinho, não custa nada. É de graça e motiva a gente a trazer um videozinho pra vocês aí todo santo dia. Esse é o meu compromisso para com vocês, hein? Também dá uma moral aí pros nossos parceiros. Johnny Adesivo, o cara que fez tudo pra mim de arte. E é o cara que vai fazer a marca pra tua transportadora. Precinho, bacana, cabe no bolso. Tá sempre online e chamo de olho, hein? Se tu tiver no meu grupo fechado, vai contar com o meu pitaco, porque eu sou publicitário de formação e entendo alguma coisinha. Então ajuda a chegar numa marca top pra ti bem diferenciada e o melhor que não se pareça com a minha. O André do Motoboy Relâmpago, o nosso braço da Sabex lá em Floripa, grande Floripa, Palhoça, São José, Biguassu, de lá para o mundo. Marca esse contatinho aí que o Motofred em capital é sempre bem-vindo, hein? De jeito que vai precisar, hein? E o Jailson, meu contador, duo contabilidade. O cara que faz tudo pra mim. Só me preocupo só em dirigir. Pensa num contadorzinho bacana, bom, honesto, tranquilo. É o Jailson, cara. Vamos lá então, rapaziada. Golpe em cima de golpe. É golpe em cima de golpe. Ontem brinquei com vocês, lá no ontem não, né? Não foi no vídeo de ontem, né? Uns dois vídeos pra trás aí, que tentaram dar um golpe ali, usaram uma foto minha, de uma thumb minha, de um vídeo bem pintumuxo, preto e branco. Lá, falando de 80 conto da sadia. Aí brinquei no vídeo. Os caras são tão burros que podiam, pelo menos, colocar em alguma coisa vinculada ao meu trampo, né? Pra ter uma chancezinha de sucesso no golpe, né? Salsicha de sadia, sei lá o que que é que é uma porra lá. E aí eu, pô, deveria usar então milhagem da Shell, da Obrax, alguma coisa do tipo, né? Que é mais voltado. Mas eu acho que os caras viram o meu vídeo, já tava circulando o mesmo print agora com outra coisa. Só que era de autopeça, de não sei o que, de acessório e conto com vocês. Ah, cara, enfim, enfim. Tem golpe aí no meu nome, hein? Não caio porque golpe por golpe. É... Compre então a rifa. Pronto, acabou. Né? Na teoria, tu teria uma chance de ganhar. Então, se é pra tomar golpe, tu compra rifa, então, cara. E tu vai estar, pelo menos, ajudando aí o influencer que tu gosta de ver rico, entendeu? Tu já gosta mesmo? Um bandido aí, um golpe aí desse negócio. Aí tu não vai nem saber quem é que vai estar pegando teu dinheiro. Então, por favor, hein? Fica a tempo aí. E brincadeiras à parte também, que não deixa de ser brincadeira. Agora eu viro com um papo aí, uma foto de um cara que seria motorista, uma CNH que eu achei bem mandraque. Uma foto de CNH com um nome qualquer aí. E um texto muito bem escrito, pessoal. Esse aqui é o Fulano de Tal. É um motorista aí que sempre presta serviço pra nossa transportadora. Apareceu uma carga lá no Rio Grande do Sul, disso, daquilo. E ele carregou, perdeu o contato conosco, não estamos conseguindo falar com ele. É um cara que sempre trabalhou direitinho, estamos preocupados com ele. Mas a gente precisa agora colocar a carga lá dentro da empresa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que comprar a carga pro cliente, porque o cliente perdeu a carga. A gente estava responsável, né? Então, não sei se não tinha seguro, entendeu? Uma carga barata, entre aspas. Então, a gente vai ter que comprar a carga e trazer pro Rio de Janeiro. Urgente, porque o cliente tá reclamando, pode até meter um processo a carga que não tiver lá no fórum do combinado. Então, eu preciso agora de um motorista. Quem estiver no Rio Grande do Sul, em tal cidade, próximo, me procura, que eu preciso contratar o cara, pagar um dedicado e mandar isso pro Rio de Janeiro. Aí, o motorista, quem estiver perto, avisou, iam ver isso. Não vai nem se apegar que tem um colega desaparecido. Vai se preocupar o quê? Na oportunidade. Opa, a fretezão dedicada é urgente. Vão receber processo. Se não estiver lá até amanhã, então é hora de faturar. Aí, o cara, eu tô interessado. Aí, vai lá carregar onde é pra carregar ou algo parecido. Aí, sim, vai ter o golpe. Aí, sim, o chofer vai sequestrado, assaltado, caminhão roubado. Enfim, tá? Então, por favor, gente, principalmente quem pega cargas de aplicativo de frete, grupo de WhatsApp, muito cuidado, que tá demais. Quando não vem carga premiada, aí o cara cai de gaiato. Quando não vem carga com droga, que é pra usar o cara de boi de piranha. Enfim, gente, tá complicado, hein? Por favor, eu não sei que muita gente vive dos grupos, vive do cliente, do aplicativo. Mas tentem fazer o máximo de clientes direto que vocês conseguirem, clientes que vêm com contato. E se pegarem frete de aplicativo, liguem pra empresa, verifiquem se ela existe mesmo. Faz uma visita nela virtualmente através do Google Street View. Vai lá, vê se realmente tem um galpãozinho no endereço. Essa semana apareceu uma entrega de um parceiro nosso lá em Paraisópolis, né? O cara conhece Paraisópolis como todo mundo conhece. Quem não é de São Paulo é favela, é quebrada, é não sei o quê. Porque, cara, eu tô pensando em não ir, eu peguei a carga, mas aí na hora que o cliente falou só São Paulo. E depois que eu fui ver a nota, ali tava Paraisópolis. Aí eu passei a mão, manda pra mim aqui o alfinete aqui que ele mandou fixado lá no mapa. Aí mandou pra mim, cliquei ali no Google e tal. Cara, olha, a empresa existe, o galpão tá lá, tô vendo aqui, ó. Como se eu estivesse passando com um carro na frente da empresa. E aí um brother que já é de São Paulo disse que lá é tranquilo, que a empresa fica nas margens da rodovia, entre o Mourumbi e Paraisópolis. Então ela não fica lá dentro de Paraisópolis, ela fica num galpão. Como é que eu tô passando aqui agora, na beira de rodovia. E eu já te vi lá, tá saindo o quê, tal de lá. Pega o nome da empresa na nota, não tem nome da empresa. Pega, liga pra empresa, pergunta se realmente, ó, tu tem uma carga. Fui contratado pra deixar aí pra vocês. Tô com a carga de vocês aqui. E tô com a nota fiscal tal e número tal. Procede a de vocês, tô fazendo isso. Que é pra me precaver se realmente não é um golpe e tal. Eu fazia isso. Não, pode trazer. Não, realmente é nosso, tá? Fica tranquilo que nós compramos a carga. Essa nota fiscal com disso. Aí eu ia, tranquilo, entendeu? Então, precaução nunca é demais. Se alguma empresa ficar chateadinha de tu pedir algumas informações, o que é que alguma coisa tem, hein? Melhor perder um frete aí por falta de informação que não quiseram te passar, do que tu perder a vida de ser sequestrado, tomar um trauma ainda, passar apuro, não ver mais da família. Então, por favor, gente, tem golpe demais. Fiquem atentos. Estão tentando usar... Estão tentando não. Estão usando a gente como mula, tá? E a gente não é. Somos transportadores. Somos trabalhadores. Movimentamos o Brasil como qualquer outro veículo de transporte, independente de tamanho. A gente ajuda aqui. Empresa, indústria, comércio, enfim. E vamos que vamos. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Videozão rápido só pra ver, tá? Porque nesse WhatsApp todo dia é um golpe diferente. Ô povo criativo. Se eles tivessem criatividade pra trabalhar, pra fazer dinheiro, pra fazer alguma coisa boa pro Brasil, pro planeta, pra ele mesmo, pra família dele, cara, usasse essa criatividade que ele tem, essa disposição que tem pra fazer golpe, pra inventar alguma coisa em prol de si mesmo, tenho certeza que o nosso país seria muito melhor, né? Mas, infelizmente, a gente vive no Brasil, é isso mesmo, e não podemos fazer nada pra mudar isso no curto prazo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, bater um papo comigo, conversar, aprender sobre transporte, me chama no WhatsApp. Não tem que arrecou de hoje, mas tá aqui no primeiro comentário fixado. Tem um valorzinho pra entrar, tá? Manda pra mim ali, eu saber que estou interessado no grupo, sem mais delonga. Vou te mandar um áudio, vou te explicar o grupo, vou te chamar de comprador de rifa. E se tu quiser, meu brother, te boto no grupo agora e tu vem conosco, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E tudo de bom. Não cai em golpe, bando de comprador de rifa.